Ficarei santo, amém, aleluia, óbita, dentre a regressão e merda, nessa palavra gloriosa eu vou te perceber várias formas, porque havia um multidão, talvez havia um multidão para que você não viesse aqui nesta noite, talvez havia um multidão para que você, o cansaço, viesse a fatigar você e você não viesse nesta noite, mas nesta noite você tomou atitude de estar neste lugar, atitude de receber a vitória, atitude de glorificar o amor do Senhor, porque aquela mulher somente queria tocar a obra do Senhor, e ela gastava muito dinheiro, mas eu digo uma coisa, o rico pode ter dinheiro, mas se ele não te ajudou, ele não tem nada, então eu vou te ver buscar a orelha agora, porque ele é o nosso prata, dono do ovo, e ela tem uma cara de buscar a ele, e aquela mulher dizia do Senhor, se eu tomei de tocar, a verte do Senhor, eu ficaria, e nesta noite, a quem você veio tocar, a quem você veio fazer, a quem você veio buscar, a quem você veio servir, a quem eu veio殺 horas, e a quem você veio buscar, a quem você veio mostrar, a quem você veio levar, e aquela mulher agora, eu vou fazer a mão dela, tocando ela, e nesta noite, eu quero que você toque diferente, eu disse o que eles dizeram, Senhor, não perca um tirão de oprime, Mas eu tenho aqui Alguém que trocou Diferente Nesta noite E você deve trocar diferente Você vai receber a sua cura Você vai receber a sua vitória Não há barreira Não há circunstância E vai o adorador Rádio E eu te empolgo Porque a sua fé Te salvou A sua fé Ele está neste lugar Te salvou Não tem você noitado pensando em mim neste lugar Mas a sua fé Te salvou Porque o Senhor está neste lugar A te dar cura A vitória que o amor você pede Há tanto tempo Por isso eu falo para você Descanto no Senhor Eu vou te errar Porque a sua fé Ele está neste lugar Descanto sim Porque o Senhor vai operar no final Por poder Autoridade Então a voz que você tem De toda a sua força De toda a sua alma De tudo que você tem De tudo que você é O que eu sou vai contigo Por onde você De tudo que você tem 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 Obrigado.